Oi meninas, eu sou a Adriana, sou uma grande apaixonada de maquiagem, bijuterias, produtos de beleza, enfim, tudo que tem a ver com o universo feminino. Adoro dicas de produtos naturais, coisas que a gente pode usar utilizando a natureza, aquilo que a natureza oferece pra gente. Produtos, coisas que nós podemos fazer em casa, coisas do tempo das nossas avós e que funcionam ainda hoje. Então eu gosto muito de aprender esse tipo de coisa, se você pode me ensinar, você é muito bem-vinda no meu canal, o que eu souber eu ensino pra todo mundo. Quem me conhece sabe como eu sou, gosto de gente divertida, gosto de bater papo, fala pelos cotovelos, quem me conhece sabe. Mas eu gosto de gente assim, gente pra cima, gente alto astral, gente que tá afim de aprender, gente que tá afim de ensinar, gente que tá afim de dividir os conhecimentos. A gente não pode guardar tudo pra nós, a gente tem que dividir com todo mundo, né? Então é isso aí, então queria dar uma diquinha pra vocês, uma diquinha que eu aprendi alguns dias atrás, realmente...